Meus queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Roma Martins, olha aí que maravilha de Deus aqui na ilha de Marajó, rio Jaburu, aqui na boca do rio Matunim, nós estamos no final da tarde, estamos indo para o rio Companhiazim, numa congregação, nós vamos estar pregando a palavra de Deus hoje, tá? Olha aí, a largura do rio, muita água, tá? Aqui é um dos irmãozinhos que está vindo lá da Vila Bom Jardim, nós estamos aqui na embarcação, estamos num pequeno barco aqui, tá? E estamos indo em direção ao rio Companhiazim, onde a gente vai estar pregando a palavra de Deus, tá? Vou filmar aqui um pouco para vocês. Ilha do Marajó, tá? Muita água irmão, nós estamos evangelizando os ribeirinhos aqui na ilha do Marajó, a gente veio lá de São Luís do Maranhão, já estamos há alguns dias, é outubro de 2018, e vamos ficar aí até o final do mês. Aqui é o barco, cantou com os tão suaves, os irmãos aqui, os irmãos aqui, os irmãos aqui, os irmãos ali dentro, tá? Os irmãos aqui já estão ensaiando pro culto, estão cantando, elas estão no teto do barco aqui, ó, estão em cima aqui, ó. As jovens lá da igreja, tá irmão? O Marcavila ali, ó. E aqui o Pastor Roma. O Poço da Serraria, ó. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos vêm acompanhar a nossa viagem missionária aí pela internet, tá? Acompanhe os vídeos aí pelo YouTube, compartilha. E esteja orando pela nossa vida aí, pelo nosso ministério. Nós estamos ganhando almas aqui na ilha do Marajó. Vai, irmão. Deus abençoe a todos. Acompanhe os irmãos. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.